E aí galera, beleza? Bem-vindo ao mais um vídeo no meu canal sobre carnes. É o seguinte, dando sequência a nossa série sobre a limpeza das carnes, as reflações, tudo aquilo que eu vou perder ou não da carne, aquilo que eu vou aproveitar. E eu tô fazendo um paralelo pra vocês, pesando essas carnes, pra vocês verem o que vocês estão perdendo, o que nós estamos perdendo das carnes. Hoje o assunto é lagarto. Lembrando que esse mês de junho tem bônus de 40% do meu curso online, tá aqui na descrição do vídeo, corre lá e aproveita, beleza? Pessoal, é o seguinte, falando sobre lagarto, eu tô gostando muito da interatividade de vocês, vocês estão mandando aí, eu tô sempre perguntando aí o que é na região de vocês, ou no país que vocês estão, ou... Porque tem gente que tá do outro lado do Brasil e me acompanha, vai mandando aí pra gente qual que é o nome da carne na região de vocês, e vamos fazendo essa troca de informações aí, fechou? Aqui pra nós lagarto, em Goiás, e aí eu vou pesar essa peça, ela saiu da desossa, tá? Não foi feito nenhum toalete, não foi feito nenhuma limpeza, então a gente tem algumas coisas, mas lembrando que é uma carne que tem pouca limpeza, tá? 1,620 kg, vai dar pouca limpeza, e aí eu vou começar a limpar pra vocês aqui, ó. O que que a gente vai começar a retirar dele? Tá? Então, essas membranazinhas, aonde for esses sebinhos, nós vamos retirar. Tem pouquinha coisa pra poder limpar nele, não tem muita coisa. É uma carne que você não tem grandes perdas. O gado é muito, depende muito da carne que você tá fazendo, pra você perder muito ou pouco, tem carne que não te dá quase nada de limpeza. Já tem carne que já dá uma limpeza bem grande, aí você vai ter que fazer aí um paralelo aí, pra ver uma média de quanto que esse gado vai te dar aí pra você perder, do que você vai perder, né? Olha só, aqui eu não faria mais nada, eu tenho uma coberturazinha de gordura, e aí, do jeito que ele tá aqui, é a maneira que eu levo pra o meu balcão, e a maneira que a grande maioria leva pro balcão. Beleza? Galera, lembrando que, eu tô falando nos vídeos anteriores, que tá vendo um conteúdo fantástico, nós estamos montando uma cozinha muito bacana, vai ter muito preparo, inclusive de várias carnes que nós estamos postando, a ideia é trazer pra vocês de ossobuco, a steak, a gente quer apresentar muita coisa pra vocês. Então, continua aí, se inscreva no canal, dá o seu like, ativa as notificações pra vocês não perderem nada, beleza? Beleza? Seguinte, ó, 1,560kg, e aí a gente perdeu pouquinha coisa, ó, 1,620kg, tá? É, quase 100g de perda. Então, uma carne que dá pra você levar pra panela, dá pra você rechear, dá pra você moer, é uma carne que dá uma versatilidade muito bacana. A galera tem muito hábito de achar que lagarto só funciona se for recheado, e não é bem assim, tá? Então, eu sempre sugiro o seguinte, a gente tem as fibras do lagarto, eu vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó, a gente tem as fibras dele nessa posição. O que que eu sugiro pra vocês? Vou fazer um bife, não vou fazer o bife dessa maneira, tá? Porque o que que acontece? Quando eu faço o bife dessa maneira aqui, quando eu levo ele pra panela, como é uma carne cilíndrica, tá? Que vai ficar um formato arredondado, essa carne ela vai meio que juntar as fibras, e acontece muitas vezes até de envergar, e vira aquele copinho, e aí acaba ressecando um pouco. Então, o que que eu sugiro que vocês façam? Retira o bife aqui, retira um bife do tamanho, da espessura que vocês quiserem, e depois eu faço o corte no tamanho que eu quero. Por quê? Eu vou ter o meu bife cortado, cortando as fibras, e daí eu vou ter as fibras livres pra ficar a carne macia e elas desmancharem. Fechou? Gostou da dica? Não esquece, continua acompanhando a gente, e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!